Fala galera, chegando com o Direto da Toca, as informações do treinamento do Cruzeiro nesta segunda-feira Programação definida para esta semana, jogo de campeonato brasileiro só na outra segunda, mas quarta tem Copa do Brasil, venda de ingressos para este compromisso, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo Você que ainda não é inscrito, faça a inscrição, também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo Vamos juntos em mais um Direto da Toca, o Cruzeiro definindo a programação de toda semana Até o outro compromisso que o Cruzeiro tem, que é contra o Cuiabá, na outra segunda, esse jogo às 8 horas da noite O Cruzeiro treinou hoje pela manhã, treina amanhã pela manhã, depois viaja para Porto Alegre Quarta tem o jogo, 7h30 da noite, Arena do Grêmio, treina na quinta pela manhã, ainda em Porto Alegre e volta Na sexta tem treino na toca, sábado também e domingo também, porque o jogo é na outra segunda Contra o Cuiabá, a partida às 8 horas da noite, aí é pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Mas o assunto é Copa do Brasil, jogo quarta-feira e atenção para quem quiser comparecer A Arena do Grêmio, o Cruzeiro até postou o link no Twitter Arenapo.eleventickets.com, R$ 90,00 a inteira, R$ 45,00 a meia entrada E vai ter venda também na bilheteria da Arena do Grêmio no dia do jogo Então você que vai a Porto Alegre, já quiser aí garantir o seu ingresso Você pode comprar pelo site arenapo.eleventickets.com A torcida do Cruzeiro deve marcar presença em bom número A partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Hoje o treino, apenas um trabalho regenerativo para quem jogou contra o América Reservas no campo, Matheus Vital segue o tratamento e Fernando Henrique na transição O Vital está fora desse jogo, chance nenhuma de se relacionar Vamos aguardar amanhã, tem a última atividade e sai a lista dos relacionados Tá falado pessoal, um abraço e até a próxima Vamos que vamos